Fala pessoal da Let's Play Games, aqui é o Lucas Pagani, e olha só galera, hoje eu trouxe outro jogo da minha Steam Bullshot, cara, vamos ver aí qual é que é esse jogo, eu cheguei a dar mais ou menos uma jogada nele pra ver como é que era, então, vamos começar pelas configurações do jogo aqui, tem aí o idioma, e sim, o jogo tem em português, isso é incrível, o áudio, ok, aqui, filtro de TV mano, tem o HD, olha isso mano, tem o HD, o VHS, o CRT, que é aqueles monitores de tubo bolada, preto e branco, e o Broken velho, essa gameplay, eu não sei se eu faço no HD ou no CRT mano, porque o CRT parece ser muito foda também, não, eu vou fazer no HD, vou fazer no HD mesmo, não, vamos fazer no CRT, vamos no CRT mesmo, bora pro CRT então, bora iniciar o jogo aí, ó, há 20 anos, luz da estação espacial Ark, encontra-se o planeta Valer, povoado pelos pacíficos valerianos, depois, calma, depois de anos de guerra, os terríveis, mano, azar, eu não quero saber disso aí, isso é minha história porque é só a gameplay normal, ah, o jogo, o jogo nesse modo CRT fica bem estilizado, né, fica bem bonitinho, fica legal, eita nóis, que isso, já começou, eita nóis, é, já começou, joguei loucão, você viu, ah, eu sou um touro, é verdade, dá pra correr e bater nos cara, abri o bagulho aqui, caraca, mano, esse jogo é muito louco, cara, eu não tô tentando mais nada que tá conto, eita nóis, os caras daram tiro de bazuca em mim, sai, bora, desgraça, ai, que muda de arma, ah, ok, tá, entendi, ela é bem, tipo, cara, a música, a música é da hora, velho, na moral, a música é muito da hora desse jogo, ah, dá pra passar só assim, só, então, não, não dá não, a gente tem que matar os caras daqui, turma, assim, eita nóis, não, 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 é, 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 eu tinha que matar os caras daqui pelo menos, esses aqui é só correr assim e já era, não era não? ué, será que tem, ah, tem uma escada ali no final, ó, é que as vezes não dá pra ver ver a escada, que é isso? que que foi isso que eu peguei? eita, nóis! Olha só O jogo é louco mesmo, né? O jogo é mais doido do que eu imaginei Ainda mais pelo preço que eu paguei nele Eu paguei acho que 2 reais nele, eu acho Foi bem baratinho, tá ligado? O jogo é bem da hora Que? Eu morri? Não, vamos tentar de novo Sai fora Ah, ele começa da onde? Tá, ele começa No checkpoint da bandeirinha ali Mano, na real que eu já ative Nem me liguei mesmo Eu realmente nem percebi Puta merda, hein? É bem difícil essa parte aqui Viado, na moral Olha isso, mano Como que eu vou passar essa parte aqui? Ok Tá foda, hein? Fiquei até quieto agora Fiquei até quieto agora Fiquei até quieto agora Porque agora eu quero... Eu tô querendo passar Mano Olha a minha vida Olha a minha vida Olha a minha vida Olha, tem os negócios da Steam ali ainda subindo Meu Deus do céu Sai Aê, que isso que passa Vou descer lá Nossa, eu tô com 36 GHP Mas eu não faço mais isso aqui Mas nem a pau Mas nem a pau Olha isso, mano O jogo é muito sequelado Ah, velho Na moral, voltei pra cá Olha isso Eu não vi minha vida também Garotei Tá, só tem a metralhadora Tem tudo O Frank começa a spawnar monstro Mano Ator de direito E o maluco aquele ali da bazuca Ele é chato, cara Ai, fora Desgraçado Tá, vambora Desse tapelo Mas agora eu fiz melhor Não Pula Tem que pular Cara Mano Esse cara da bazuca Tá me irritando De uma forma, velho Que vocês não estão entendendo Jesus, amado Eu tô pensando em começar a fazer algumas lives Alguma coisa Mas eu não sei ainda O certo O que eu vou fazer Porque Mano Vou te falar A minha real Que eu não sei qual é que é do YouTube Ainda Pra fazer live Tá ligado Eu fiz live já No tweet E coisa assim Mas Sei lá Olha isso, mano Ah, ele perde vida Tá, entendi Ele perde vida Se eu Se eu pegar e Na real Aqui não Sei lá Entendi mais nada Cara Esse cara da bazuca É muito chato, mano Olha isso Ele tira muito dano Esse cara da bazuca Ele tira muito dano Essa desgraça Eu não posso deixar ele acertar Eu Nossa Olha a minha vida 13 de HP Mas não passa aqui Mania pau, velho Será que aparece Fora da tela Infelizmente não Passei Olha só Eu passei Ah, mano Não Eu não vou nem pronunciar Ok É ok mesmo, né Ju Pelo amor de Deus O que que foi isso? Tchau Tchau Sai, cara Que maluco chato, velho Cara Esse cara da bazuca É muito xarope Vai tomar Ô, aleluia, irmão Mano, entendi Ah, tá Tem o outro lado Tchau Ó, com isso aqui Passa Não Não Era o cara da bazuca Não 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 Sai fora Ele podia regenerar o HP quando ele fazia esse negócio do touro aí, né, mano Mas não, ele perde Minha nossa É chefão Pesado Bom, galera Esse foi o Bull Bullshot Sei eu Como é que é o nome desse jogo Já Já não tomou nem aí Cara, esse jogo é bem Da hora, mano Dois contos na Steam eu paguei nele, velho Pra vocês terem noção Não sei se esse o preço dele Eu estava em promoção Vou te falar que eu não me lembro É isso aí, então, galera Curta o vídeo Boladamente Se inscreve no canal Se vocês gostaram desse tipo de vídeo É isso aí, então Valeu Falou E até Mais